Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso 30 dias sem bagunça e hoje eu estou aqui na Giga e eu vim aqui mostrar alguns organizadores e mostrar para vocês algumas opções para você levar o seu marido e o seu filho para comprar essas coisas junto. Coisas que ele quer renovar, por exemplo, caixa de ferramenta, aquele cestinho que você precisa para organizar as coisas de higiene pessoal dele, muita coisa legal, então vamos comigo assistir o vídeo. Então a primeira opção que eu trouxe para vocês é essa caixa de ferramenta, na verdade aqui na Giga tem várias opções, mas olha essa aqui gente, que maravilhosa, tem a tampa, ela é bem funda e ela tem essa parte aqui que a gente ama para organizar. Então às vezes o seu marido aí está precisando renovar as ferramentas, como a gente já mostrou, né, como é que a gente arrumou. Às vezes você não tem gaveta, mas você tem caixas organizadoras, né, para colocar as ferramentas. E olha aqui, tem todas essas divisórias, olha que legal, dá para colocar parafuso, dá para colocar aqui chave de fenda, aqui embaixo dá para colocar martelo, alicate, várias coisas e o mais legal é porque você pode andar para lá e para cá. E aqui ainda, ó, tem outras opções menores, né, menorzinhas, ó, aqui também, então tem várias opções, dá para você comprar várias caixas. Outra coisa que a gente mostrou nesse 30 dias é para você achar um lugar para organizar roupa suja e você mostrar para o seu marido, para os seus filhos aonde guardar. E eu sei que muita gente não tem espaço sobrando na casa, então olha esses cestos aqui. Esse aqui é bem fininho, gente, e ó, o filho ou o marido pode pegar a mão e levar para cima e para baixo, então você pode colocar em qualquer cantinho aí para deixar para eles colocarem as roupas sujas. E não esquece de mostrar onde que vai ficar, no quarto, na lavanderia, enfim, tá? Aqui tem várias outras opções também de cestos, se você tem um espaço grandão, você pode colocar assim, olha esse aqui que legal, que bonito. Outra coisa legal de você pedir para o seu marido e para o seu filho ajudarem na casa é tirar o lixo, mas isso você precisa explicar, aonde fica o saco de lixo, aonde fica o lixo maior para eles colocarem, porque, por exemplo, vocês vão tirar o lixo do banheiro, o lixo da cozinha e vão colocar onde? Deixar jogado no chão da lavanderia? Não dá. Então, ó, essas lixeiras aqui são ótimas, por quê? Porque elas têm tampa. Então você pode colocar um saco maior aqui de 100 litros, por exemplo, e ir colocando os lixos aqui dentro. E aí o seu marido só vai tirar o lixão grandão e vai colocar lá fora, no dia do lixeiro, você tem que explicar para ele também o dia do lixeiro. Então, essa aqui é uma dica muito legal e aqui tem vários cestos e aqui também tem outros tipos de cestos de roupa. Então aqui tem vários, vou pedir para o Nino vim, vem, Nino. Ó, tem os pequenos, os menorzinhos, todos assim com tampa, tá gente? É legal pôr a tampa por quê? Por causa do cheiro. Você pode fazer uma dessa aqui grandona para lixo reciclado e uma menorzinha para o orgânico. Fica ótimo, fica separadinho, mas o que importa é você explicar para eles aonde que fica o lixão grandão para eles acumularem, para levar, tipo, durante a semana lá para fora. Outra coisa que eu amo são ganchos. Então quando você vier com o seu marido, com o seu filho, explica para eles. Ó, filho, vamos levar um desse aqui, porque a gente pode colocar atrás da porta do seu quarto para você colocar o quê? As mochilas, casaco, uniforme, coisa que usa todo dia e daí não fica jogado pelo quarto e não precisa nem furar a parede, porque, ó, ele tem os ganchinhos aqui, então você pendura atrás da porta, até mesmo dentro do guarda-roupa e fica tudo organizado, gente. Essas dicas que eu trago, assim, de, tipo, você trazer o marido e o filho para isso é para incentivar eles, porque eles vão olhar, nossa, que legal esse gancho, esse aqui é top, esse aqui não é, entendeu? Então tem várias opções, o Nino vai mostrar para você, vem aqui. Ó, tem de furar, tem, olha, esse aqui é mais grosso, ó, o suporte dele de colocar na porta. Ó, tá vendo? Ele é mais grossinho. Então você pode escolher. E tem branco também. Ah, e o prata? Não gostei do prata, é muito, cheguei. Tem no branco, ó, o branco. Então, assim, tem várias opções e também até mesmo tem outras coisas de gancho, ó. Tem esses, assim, suporte, ó, que dá para colocar em outros lugares. Esse aqui, gente, eu amo. Eu até mostrei no workshop, é daqui da Giga. Olha que legal. Dá para colocar aqui um potinho para colocar chave, um potinho para colocar moeda, né, para deixar na porta de entrada e aí você explicar para eles como que funciona esse organizador, porque não adianta nada ter um organizador e não explicar para que que serve. Outra coisa que muita gente fala para mim, Cris, a minha entrada da sala é uma bagunça, tudo fica jogado. A opção é cestinhos. Tem redondinhos, assim, olha o preço, gente, é muito barato, R$ 3,99. Então, se tem cestinhos redondinhos, olha esse, R$ 1,99. Se você coloca um para chave e outro para coisas, moeda, carteira do teu marido, do teu filho, pensa, gente, você não vai gastar menos que R$ 5,00 para organizar. Olha que coisa mais maravilhosa. E aí, se você quiser fazer maior, assim, tipo a entrada, colocar mais coisa, você pode colocar um cestinho mais larguinho, assim, às vezes até mesmo para colocar a sua bolsa. Cris, preciso de um cesto para colocar a minha bolsa, para colocar coisas. Pega um cestinho e deixa tudo aqui. Se todo mundo colocar a coisa no mesmo cesto, já está ótimo, porque daí não fica jogado pela casa. E o último produto que eu quero mostrar para vocês é o produto que eu mais gosto para organizar, que é barato, prático e você pode colocar aonde for. Que é o quê? Uma fruteira. Para você organizar a bagunça do marido no banheiro, para você organizar a lavanderia e até mesmo as ferramentas também. Porque às vezes tem caixa, mas tem coisas maiores. Então você pode colocar num cantinho e explicar para ele que agora, aqui fica tal coisa, aqui fica tal coisa e aqui fica outra coisa. Olha que legal e prático isso aqui. E ainda tem vadinha, ó. E tem preta e branca, tá? Tem as duas cores. Muito legal, né? Eu amo. Gente, aqui eu quis trazer algumas opções. Claro que tem um milhão de coisas. Às vezes o seu marido quer trocar a caixa térmica, às vezes ele quer trocar outras coisas, tem ferramenta, tem muita coisa legal. E se o seu marido ainda gosta de coisa de casa, então fechou o pacote. Dá para você trocar muita coisa. E eu vou mostrar lá no meu Instagram e no meu Facebook as coisas que eu escolhi aqui. O Nino está aqui junto comigo e a gente vai escolher coisas para renovar a nossa cozinha, a nossa casa agora para o fim do ano. Coisas básicas, sabe? Só que está tudo velho, a gente vai trocar por tudo novo. Então eu vou mostrar isso lá nas minhas redes sociais, tá bom? Então se você tem uma giga aí na sua cidade, aproveita. Combina com o seu marido. Vamos num sabadão, vamos numa sexta-feira, aproveita agora nas férias também. Pega ele, pega os seus filhos, vai passear. Já faz uma listinha antes de sair de casa das coisas que eles querem. O que vocês querem renovar na casa? Ah, eu preciso trocar os meus organizadores. Eu preciso arrumar minha gaveta, eu preciso arrumar minhas coisas. Tudo isso, você faz uma listinha com eles. E aí vamos, então vamos sair, vai na giga, compra as coisas, depois sai tomar um sorvete, sai passear, sai se divertir. Envolver a família nessas coisas é muito importante. E isso é coisa que a gente está falando nos 30 dias. Então assim, essas pequenas coisas que você teria que fazer sozinha, enfrentar trânsito sozinha, você pode fazer com a tua família ainda, se divertir e criar esses momentos gostosos, tá bom? Ó, não esquece de o quê? Me seguir nas redes sociais pra você acompanhar o que eu e o Adrien vamos trocar na nossa casa. E também não esquece de se inscrever no canal. Clica aqui pra se inscrever e clica aqui ó, na playlist dos 30 dias. Amo vocês, até amanhã. Beijo, tchau! 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 Tchau!